Olha, o Diogo, uma mulher é agredida pelo irmão, lá no Jardim Califórnia. Liliane Romano Gomes, de 22 anos de idade, precisou de atendimento médico após um desentendimento com o irmão. Foi na rua Conde Dê, ali no Jardim Califórnia, a zona leste da cidade. Soldado Aquino, do Corpo de Bombeiros, também com o nosso grande amigo Edmar, estiveram no local. E aí, né, a polícia esteve também para atender a ocorrência. Liliane Romano Gomes, 22 anos, precisou do atendimento médico agredida pelo próprio irmão. Aí vou te contar, né, jogando briga de família. Isso é pior que bater na mãe? Não, acho que bater na mãe é ainda pior, mas apanhar a irmã também não é legal. Não é, não é bom.